Guarapiranga Parque, sucesso absoluto, condomínio fechado que a sua família procura para viver com muito lazer e muita tranquilidade. Eles estão lançando agora o edifício Oliveira, um edifício muito gostoso, muito bem bolado, um projeto bárbaro com espaço. São três dormitórios e olha que planta sensacional, eles capricharam, viu? Incorporação, garfisa e evolução com padrão de acabamento e qualidade nota 10. Bancada de mármore na cozinha, tudo muito bem bolado, tudo de primeira qualidade para você realmente não se preocupar, não ter dor de cabeça enquanto viver aqui dentro. O gostoso é o seguinte, gente, está bem localizado, tem supermercados bem pertinho, supermercados grandes, estação linha 7, deltrem, shopping center, tem o shopping interlagos, marketplace, SP marketing, hospital, escolas e universidades na região, não falta nada, vem conhecer. E o legal é o seguinte, você sabe, você que está procurando aqui na região do Guarapiranga, é difícil encontrar três dormitórios. Três dormitórios, um condomínio fechado com lazer, é aqui mesmo, então vem para cá porque é fácil, fácil comprar e você vai se apaixonar. Traz a família, a hora que eles olharem a planta, descobrirem como é esse projeto, eles vão se encantar, porque olha só, está prevendo para você o sistema de segurança desenvolvido pela Graber, que é uma das empresas mais conceituadas do mercado, o Aquapark, que é um verdadeiro clube, eles pretendem por piscina adulta, infantil, toboágua, biribol, quadras esportivas, churrasqueira, baby park, gente que é uma creche com recriação infantil, berçário e playground, isso é demais, né? Shopping park, que são lojas e serviços com renda dos aluguéis, diminuindo o custo do condomínio, então essa é mais uma tranquilidade que você vai ter. E olha, pode ter certeza que é muito fácil pagar, tá? Financiamento da construção é com HSBC, durante a construção mensais de R$ 450, o preço total é de R$ 109.800. Agora as demais condições estão aqui no Distante de Vendas, eles estão com uma equipe afiada e muito simpática da Biara, você tem que vir e fazer uma visita, tá? Telefone é 3888-3800, Estrada do Guarapiranga 586. Não perca tempo, entrega prevista em 24 meses, eles estão esperando por você, aproveite.